Boves, aproveitou o vacilo no toque de bola argelino, vai levando a Alemanha pra frente, esse é Thomas Müller, vai tentando entrar na área o Thomas Müller, bola pro meio, caiu o Schuller, é gol da Alemanha, gol, já tinha feito estrago no segundo tempo normal, agora pegou até mal na bola no cruzamento do Müller, olha só como chega o Schuller, passando um pouco da bola, ele não pega legal nela, mas tira o goleirão Bolli da jogada e a Alemanha sai na frente no início do primeiro tempo da prorrogação, Schuller, camisa número 9 Júnior, vai mantendo essa vantagem bem, agora, tá de frente pro gol Schuller, viu bem o ônibus livre, dominou, sai o Bolli, de volta pro Schuller, o toque tira em cima da linha, quase a zaga argelino, é gol da Alemanha! Mas a Alemanha chega ao segundo gol, no momento em que tá completamente desorganizada a defesa argelina, ainda tira o Belcalen no primeiro lance, mas no rebote hoje o bate forte de esquerda, e coloca a Alemanha com dois gols na frente, Faltando muito pouco tempo, agora um minuto pra terminar o segundo tempo da prorrogação, argélia, mas vem pela dignidade, vem tentando fazer um golzinho aí, seleção da argélia, ainda tem mais dois minutos de acréscimo, Feguli, bola na área, no outro lado, Diabu, gol da argélia! E o gol foi do Slimani, não, passou do Slimani, foi o Diabu mesmo!